O Dudu ficou bem comportado na hora dos exames. Hoje foi dia de ecocardiograma e eletrocardiograma. Exames importantes para saber se está tudo em ordem com o coraçãozinho do Dudu. O shih tzu de 8 anos de idade é como um filho para o Romildo e a mulher dele. E já é quase um cachorrinho idoso. Apesar de não ter nenhum problema de saúde, ele requer mais atenção e check-up frequente. O exame do Dudu terminou, ele está bem, vai ser liberado para essa cirurgia de castração, uma cirurgia que envolve a anestesia e por isso foi a recomendação do médico de passar por essa bateria de exames, exames do coração. Felizmente está tudo bem com ele, né? É um cachorrinho saudável? Tudo bem, é um cachorro muito saudável. E agora, como é que está? O senhor está mais tranquilo? Mas agora eu estou mais tranquilo. Agora é aliviado, né? Pode fazer a castração tranquila, né? Está liberado. Está liberado. O veterinário cardiologista explica que as doenças de coração são a terceira principal causa de morte entre cães idosos. E pelo menos uma vez ao ano, é importante levar o animal de estimação para um check-up. Nessas ocasiões, podem ser diagnosticados problemas cardíacos comuns entre os pets. A maior parte das doenças cardíacas não manifestam sinais clínicos. Então, se a gente consegue identificar um cão com um problema no coração na fase em que ele não tem sinais clínicos, a chance de diminuir a possibilidade que ele desenvolva essa doença, ou seja, piore a doença maior. A doença mais comum é a degeneração das válvulas cardíacas. Isso pode deixar o bichinho mais cansado e até provocar um infarto. Mas tem tratamento e quanto antes vier o diagnóstico, melhor. Se o paciente não é tratado a tempo, ele pode desenvolver o que nós chamamos de insuficiência cardíaca. O coração começa a falhar e a partir daí o animal pode começar a ter tosse, engasgo, na fase mais avançada começa a perder peso sem justificativa, dificuldade para respirar e levando até ao óbito do paciente. E já que falamos em animais idosos, vejam só a PIT. Essa lindinha aqui tem 18 anos e é cuidada com muito amor pela Marcela. Por causa da idade, a PIT vai ao veterinário a cada seis meses. Há dois anos foi diagnosticada com doença renal crônica e começou um tratamento para garantir a qualidade de vida. Eu faço muita questão de trazê-la, porque qualquer tipo de doença, para a gente já poder descobrir, fazer o tratamento corretamente e evitar sofrimentos, né? Porque nessa altura da vida, do campeonato de 18 anos, temos que trazer uma qualidade de vida melhor para o nosso animalzinho. O médico veterinário que cuida da cachorrinha é o Dr. Breno, especialista em geriatria animal. Ele explica que é importante que os donos estejam atentos aos sinais da velhice nos pets. O surgimento dos pelinhos brancos, dificuldade de locomoção, sonolência, alteração no apetite e até nas necessidades fisiológicas podem indicar algum problema e por isso é sempre bom manter as consultas em dia. O acompanhamento desses pacientes, seja doente renal crônico, cardiopata ou qualquer outra doença crônica relacionada à idade, é importante porque essas doenças evoluem muito rápido, não necessariamente na mesma velocidade que o humano. Então nós temos que fazer um atendimento, um acompanhamento com mais frequência do que os pacientes normais que não têm nenhum problema de saúde.